Todo lugar, vamos subir Tô gostado de esperar, que você me dá pra mim Tinha que irá virar, virar chá, virar chá Falando só, me dá você, você fechado E só, Marajó, Marajó Tô em qualquer outro lugar Tô em qualquer outro lugar Falando só, vou surto Falando só,... Cortando só, mergulhu Tchau, tchau.